Bom, seguinte, rapaziada, tamo de volta aqui no Uncharted 4, episódio extra, epílogo Possivelmente, a filha do Drake com a Helena, mano É o que tudo indica, tá ligado? Vamos dar uma olhada aqui Muito velho Crash Bandicoot Muito velho O que mais tem aqui? Brickstone, nem sei se existe esse jogo Olha o peixe Brickstone Vamos dar uma olhada aqui, né? Muito bom Olha só Não dá nem pra ler a parada É melhor eu arrumar isso tudo Ah, depois Ah, depois A quarta menina, uma verdadeira bagunça, né, mano? Reflexos maravil... Eita porra, maravilhosos Imagina aí, do nada começa o The Last of Us aqui Que louco que ia ser O parte 3 poderia pegar, né? Tipo assim Mãe, pai Alguém aí? Tem easter eggs The Last of Us no algum... Acho que no Uncharted 3 Oi Ah, ficou muito lindo Que massa, véi Foi mal, Sully Nossa, o Sam tá tão jovem Cadê o Sully? Sully não morreu não, né, mano? Ah não, o Sully tá ali, ó Caraca, véi Nossa, quarto da Helena também Com o Nate, tá... Tão bagunçado quanto toda a filha dela Olha isso Ih, rapaz Não vou nem falar o que rolou aqui, tá? Hum Vou nem falar o que rolou aqui O que o doguinho quer? Acho que abandonaram a gente Que da hora, véi Nossa, que legal Preciso pedir essa câmera emprestada de novo Vamos ver qual é Copyright? A mãe tem um gosto estranho Tem, eu já vou tirar, já Vai ficar assim Porque é do Copyright, né? Vai violar um tocão? Tá, vamos lá Esse episódio, por exemplo Como é um epílogo, né? É coisinha rápida, né, rapaziada? Mas... A gente devia fazer uma festa Eles nem vão ficar sabendo É um biscoito? Beleza Mas só esse aqui Cara, que massa, mano Me pegou de surpresa isso O cachorro querendo mais, véi Lá vou eu Lá vou eu Ah, que bom Fala pra ele Quero minha revanche Espero ver a galera Em algumas semanas Seu amigo Victor Quer ser o nome dela, então, né? Caraca, que louco, véi Não, peraí Ah, não, não, não Pega de volta Dá pra virar, dá pra virar Ah, que legal Olha só esses dois Se deram bem no final, né, mano? No começo eles não estavam Muito... Vou dizer, meu avô não estava muito católico A amizade dos dois Lá vai ela Olha, ela quer fazer expedições, é isso? Veja o mundo Veja o mundo, ajude os necessitados Veja lugares incríveis na Índia Em um mês de aventura Mergulhe na cultura local Enquanto explora templos antigos Faça compras nos mercados E encerre com uma vista Ao famoso Taj Mahal Você também passará uma semana Em um orfanato de Diradun Ensinando inglês E brincando com as crianças Uma experiência emocionante Recompensadora E inesquecível Vamos ver, né? Caraca, moleque Isso aqui Tá bonito demais Olha a redinha Tá deitada nessa rede aí O veleiro deles Pranchas de surf Será que ela chega até aquela ilhinha ali, mano? Eu vou ter que explorar, velho Antes de entrar na casa ali Ela não entra Tá, antes de ir no barco Eu vou explorar essa casa aqui Mano, tá muito bonito os gráficos, cara E nada aqui também Ok, acho que vou esperar, então Ah, limpar aqui vai dar um trabalhão Você conseguiu Você conseguiu Hum Cara, que louco Será que ela sabe da história do pai dela, mano? Olha só Como eu não parava quieta A fortuna de Drake, né, mano? Drake's fortune Arqueologia Aqui foram todas as coisas Que eles conseguiram Depois de comprar o bagulho de Myrene lá, né? Reduziu bastante a área de busca Ih, a menina tem sangue do Nate, né, mano? Helena e o Sully Que bobo Esqueceu as chaves Ele esqueceu as chaves Ah, meu Deus Não tá dando Mesmo Uhul 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 Sabia Por onde começar Que isso? Ela não sabe da história Do pai dela, mano Um dobrão espanhol De onde será? Hum Nostalgia que fala, né? Do próprio Drake Quantos milhões não deve valer aquela peça? Meio que deu medo Mas legal Um tava em cima ali Tem um diário dele Sei lá Um tipo de resina Algo assim Bizarro Opa Legal esse Coldri Pai Olha ele e o Sully No primeiro jogo Ali em cima, mano Agora ela vai ver o diário dele Que era o diário da avó dela No caso, né? Oi Uau Ai meu Deus Evelyn comprou a primeira edição da História Geral dos Piratas De um colecionador Junto com uma pilha de documentos do século Dezoito, né? Entre eles Encontrei uma carta muito intrigante De Joseph Burns Que não só admite ser um membro da tripulação do navio de Henry Avery Como também Possivelmente indica um tesouro perdido de Avery O que mais poderia se referir? Riquezas do paraíso Se ele enviou esta carta da prisão Certamente não tinha o tesouro com ele Então, onde estará? É preciso rastreá-lo Até a fonte O ataque de Henry Avery ao Gunsway Legenda da imagem Joseph Burns Legenda do mapa Última Aparição Conhecida Nota acima da carta O que são essas marcações? Toda a história do pai dela, mano Henry Avery O roubo do Gunsway Peraí, vocês foram procurar o tesouro do Avery? Eles acharam o tesouro do Avery O exemplar de Evelyn da história geral Tem passagens que não vi em edições posteriores Se puder traçar sua rota, talvez consiga descobrir onde o tesouro do Avery pode estar Henry Avery viveu de 1659 a 1699 Pseudônimos Benjamin Bridgerman Long Ben Rei pirata e Arquipirata Símbolo Invadiu Gunsway Navio do tesouro mongol E desapareceu com milhões em tesouro Pode ter se reunido a outros piratas na região de Madagascar para atacar os navios Devemos conferir Thomas Thiel Morto em Batalha Richard Wand Williams Mace E talvez outros História geral É uma obra conhecida por estar cheia de embelezamentos e invenções completas Mas há mais verdade nessas páginas do que as pessoas suspeitam Suspeitam no caso Para onde ele foi? Não faço ideia O navio onde Burns estava foi arrastado em uma tempestade E eles foram capturados pelos espanhóis no Panamá Azar Avery era muito bom em apagar seu rastro Acho que estou indo pelo caminho errado É claro que a melhor e única esperança De encontrar o tesouro de Avery É com o nosso amigo Burns Hora de ler sobre o Panamá Olha só, mano Que bagulho louco, véi Bom, eu não vou ler tudo não, rapaziada Aqui fala toda a história que a gente Passou, né, mano? Ó, quem quiser ler, só dá uma pausada aí, tá? Só ir dando uma pausada aí Fala sério Help, pai Só ir pausando aí, rapaziada A carta da avó dela, será? Olha como ele está bem mais velho, mano Ah, procurando por vocês Vamos, o barco está cheio Tudo pronto Legal, eu alcanço vocês em seguida Por quê? Ah, eu preciso... Qual é, Cassie? Ok Não fica brabo Ei, falei pra não ficar brabo As chaves Então... O que você viu? Nada demais Bom, aquela foto de vocês com o Sully E os tesouros que pareciam espanhóis E uma escopeta Isso ia acabar acontecendo A gente devia contar pra ela Ela não está pronta ainda Pronta pro quê? Pra essas merdas aí? Olha essa boca É, menos Desculpa Mas vocês têm esqueletos de verdade no armário Ou pelo menos Um crânio prateado ali É, acho que eu é que não estou pronto pra isso Sério Nate Está na hora de conversar Olha as foguinhas nela, mano Da Helena Espera aí Mas de conversar o quê? Ela é só uma criança Ela é mais velha que você e o Sam Quando conversaram Isso é diferente Você sabe que é Ok, olha Se vocês fizeram alguma coisa estranha Tudo bem, tá? Mas eu já estou grandinha E posso saber, né? Bem grandinha Quantos anos tem mesmo? Ah, engraçado Mãe? Tá bom Vamos ver Pra mim começou quando esse cara Ligou dizendo que tinha uma descoberta histórica incrível Ele parecia um mentiroso Mentiroso, mas gato Não, nem tinha conhecido ele Ela já sabia Ela sabia Então um mentiroso disse Se patrocinar a viagem Te entrego o caixão de Sir Francis Drake Só pra constar Eu cumpri a promessa Você entregou a gente pra uns piratas indonésios Ah, fala sério Sabe que eu não tive nada com aquilo Olha, gente Espera aí Estavam dizendo que foram atacadas por piratas Depois de achar o caixão de Sir Francis Drake É isso? É É isso mesmo É nada Olha o respeito Duvido Melhor Tá bom Continuem Ah, que massa, velho Tá calor O barco tá pronto O vento tá bom Quer saber o resto da história? Então vamos pra água Vem? Peraí, como é que tava o Francis Drake? Tava nojento? Na verdade, não tava lá Só o diário dele Com um mapa pra Rio Dourado No final das contas Quem segurou a bronca pra ter essa família Foi realmente a Helena, né, mano? Se dependesse do Nate Cara, que animal, velho Puta que pariu, meu irmão Porra, sensacional esse jogo, rapaziada Deixa eu até baixar um pouco aqui Cara, tô ansioso pra jogar DLC Eu sei que a DLC a gente joga com a Chloe Mas eu não vi nada da DLC Então eu tô ansioso demais Demais, demais, demais pra jogar Algumas vezes nas cutscenes O framerate baixava pra 30 Porque é normal que o jogo foi criado a 30 FPS Talvez eu jogue a DLC da É, da Chloe lá Com o jogo a 30 FPS Então eu posto em 4K a 30 FPS aí no canal Mas, mano, eu gostei demais desse jogo, velho Superou demais os outros 3 Questão de história Dos antigos, ah, o meu 2 era o favorito Mas não sei ainda, mano Eu acho que esse aqui conseguiu superar o 2, cara Ele é bem mais longo também Eu acho, pelo menos, ele é mais longo Isso aí deles teriam uma filha no final E agora começar a contar a história Dá um gancho pra continuação Tipo, a filha dele assumiu o papel dele Eu acho que é isso que os caras fizeram um teste Na DLC da Chloe Só pode, né? Mas é isso, rapaziada Obrigado pela presença Não se esqueça de se inscrever no canal Curtir, compartilhar com seus amiguinhos Comentar o que vocês estão achando O que vocês acharam da série Se torne membro do canal Caso vocês queiram assistir antecipadamente os vídeos do canal Provavelmente quando vocês estiverem assistindo isso aqui A série da DLC já vai estar toda completa Se tiver um pós-créditos aqui Eu vou deixar no vídeo Se não tiver Aí eu já me despeço de vocês Obrigadão pela presença E tchau Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.